Oi gente, olha, sabe que você tem pessoas, tipo vocês, alguns de vocês tem problema de lavar, você tem dificuldades, né? Chegou a nova escova de lavar suas eco-tapers, lavar tudo, super fácil, lava até a tampinha assim, ó. Olha essa garrafa gigante, de um litro e meio da capoeira, ela é gigante, tamanho maior que minha cara, você consegue lavar ela, dá certo. Inclusive os copos, esse copo lindo da Moana, eu tinha falado antes, e também a tampinha. Compre essas tapoelhas, e mais essa escova profissional, compre já!